Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de top 10, as 10 melhores bíblias de estudo de 2022. Eu sei que você já estava curioso para saber quais são as 10 bíblias de estudo que entraram no ranking de 2022. A gente fez de 2020, 2021 e 2022 também tem um top 10 das melhores bíblias de estudo disponíveis no mercado. Vale ressaltar que todo ano tem lançamento de bíblias de estudo, algumas bíblias de estudo saem do mercado, outras entram, algumas são atualizadas. E também a gente faz algumas análises ao longo do ano também, que muitas das vezes nos levam a modificar a posição de uma bíblia de estudo que alguma vez estava entre as primeiras, depois não está mais. Então, sempre há alteração. Por isso que a gente sempre, todos os anos, faz esse top 10 para você ficar por dentro de quais são as 10 melhores bíblias de estudo que nós temos. Então, antes da gente ir para o top 10 das bíblias de estudo de 2022, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos e deixe aí no seu comentário, deixe o seu comentário aí nesse vídeo que é muito importante. Então, vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para o top 10, as 10 melhores bíblias de estudo de 2022. Em décimo lugar, essa bíblia de estudo sempre está presente nas posições mais elevadas. E eu coloquei ela como a décima melhor bíblia de estudo que nós temos no mercado. É uma bíblia que realmente é muito top. A bíblia de estudo, palavra-chave, uma publicação da editora CPAD. Ela leva o texto ao meio da revista e corrigida. E é uma bíblia que tem como carro-chefe, como ponto forte, a questão do dicionário, das palavras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, é uma bíblia que traz um dicionário incluso nela. Então, você vai lá no texto bíblico, você encontra palavras sublinhadas e uma referência numérica, que te leva até o final, onde você encontra o dicionário do hebraico e do grego. Vale ressaltar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, ela tem um dicionário do hebraico e do grego inserido aqui ao final do texto bíblico. São milhares de palavras, de significados, principalmente para você que prega, que dá lição na escola bíblica dominical, que precisa encontrar o real sentido do texto bíblico. Essa bíblia vai te ajudar muito, ela é indispensável para os nossos estudos. Então, bíblia de estudo, palavra-chave, está em décimo lugar nesse ranking do top 10 das bíblias de estudo de 2022. Em nono lugar, essa bíblia entrou agora no ranking, depois de algumas análises, enfim. Então, agora ela está em nono lugar aqui no nosso ranking. É uma bíblia muito tradicional, que já está há muito tempo no mercado. É a bíblia Thompson, uma publicação da Editora Vida. Ela leva o texto ao meio da edição contemporânea. Eu tenho a versão tamanho médio, mas agora você já encontra ela numa letra maior. Gente, é uma bíblia muito importante, porque ela traz referências em cadeia. Então, ela é muito útil, principalmente para quem quer estudar, para quem quer ter estudos baseados no próprio texto bíblico. Então, ela é extraordinária nesse quesito. Geralmente, aqui na coluna lateral, vocês encontram algumas referências que te levam até o final. E lá no final você vai encontrar estudos, muitas das vezes organizados, de acordo com diversas passagens bíblicas que trabalham no mesmo tema. Ela tem suplemento arqueológico, ela tem introduções a cada livro, estudos, esboços, tudo no final do texto bíblico. Então, é uma mini enciclopédia presente aqui no final, com referências em cadeia, para te ajudar a estudar a bíblia através da própria bíblia, usando como referência os próprios textos bíblicos. A bíblia Thompson continua sendo uma das melhores bíblias de estudo que nós temos no mercado. Então, as duas que eu já apresentei aqui são bem antigas, mas continuam no top 10. Em oitavo lugar, essa bíblia de estudo também, que é muito querida por muita gente, e ela hoje ocupa a sétima, a oitava posição. A oitava posição é a Bíblia de Estudo de Genebra, uma publicação da editora Cultura Cristã, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Ela leva o texto ao meio da revista atualizada, e é uma bíblia que traz muitas notas de rodapé no seu estudo. E ela tem, assim, estudos profundos teologicamente na visão reformada, calvinista. Então, o presbiteriano usa a Bíblia de Estudo de Genebra como a bíblia padrão dos seus estudos. Mas é uma bíblia muito rica teologicamente falando, ela tem várias notas de estudo, estudos também doutrinários, estudos teológicos. Ela tem os catecismos de confissão reformada, ela tem a concordância bíblica, ela tem muitos recursos e estudos presentes nela. Então, a Bíblia de Estudo de Genebra, entrando e saindo, continua sendo uma das melhores bíblias de estudo que nós temos disponíveis no mercado. E ela está ocupando a oitava posição. Em sétimo lugar, uma das bíblias de estudo que eu mais gosto, tenho há bastante tempo, está no mercado há muitos anos e continua sendo uma das melhores, é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Ela leva o texto ao meio da revista e corrigida, e ela continua sendo uma das melhores bíblias de estudo, porque ela tem profundidade teológica na visão pentecostal, mas ela também traz notas de estudo e estudos doutrinários numa linguagem que qualquer pessoa pode entender, desde o membro de igreja até o teólogo, pastor, enfim. É uma bíblia muito útil, você encontra em diversos tamanhos, cores de capa, leva o texto ao meio da revista e corrigida. E parece que a CPAD está trazendo agora uma nova versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal Global. Provavelmente em 2023 a gente vai ter essa bíblia aí no mercado. Mas vamos ver se ela vai superar a tradicional, famosa, tão conhecida e popular, Bíblia de Estudo Pentecostal, que na minha concepção é a sétima melhor bíblia de estudo que nós temos disponível no mercado. Em sexto lugar, uma bíblia também muito importante, continua sendo uma das melhores, e sem dúvida alguma, é uma bíblia muito boa para o estudo, tanto devocional como também profundo. É a Bíblia de Estudo NVT, da Editora Mundo Cristão. Ela leva o texto NVT e ela traz muito conteúdo. Ela tem excelentes introduções a cada livro. O texto bíblico NVT é um dos textos que eu mais gosto, porque ali é originalidade, modernidade, e é um texto muito exato. Então você encontra também, além das ótimas introduções a cada livro, ela tem excelentes notas de estudo. Ela tem estudos também de diversos personagens da Bíblia, fatos, referências cruzadas. Então é uma bíblia com muito conteúdo. Olha a grossura dela. Tem muito conteúdo para você estudar. E é uma bíblia também que dá para a gente indicar para qualquer pessoa, para qualquer membro de igreja, de diversas denominação. Não importa se é presbiteriano, batista, pentecostal, qualquer um pode usar, porque ela trabalha a teologia de uma forma imparcial, neutra, abordando assim de uma forma geral. Então, Bíblia de Estudo NVT continua no nosso top 10 e ela ocupa a sexta posição no ranking das nossas Bíblias de Estudo em 2022. Em quinto lugar, continua em quinto lugar, até agora ninguém superou essa ferramenta que é espetacular, a Bíblia de Estudo do Discípulo, da Editora Geográfica. Essa Bíblia tem um diferencial. Ela traz todo o conteúdo, os estudos, as notas de rodapé, visando a parte doutrinária e também visando essa parte de pegar a doutrina e aplicar em um discipulado intencional. Então, além das notas de estudo doutrinárias, que trabalham diversos temas específicos, como milagres, salvação, mal, evangelização, no final do texto bíblico tem recursos interessantes, tem uma mini teologia histórica, tem uma mini teologia sistemática, tem um estudo amplo sobre discipulado. Então, a Bíblia de Estudo do Discípulo é uma Bíblia geral, mas é uma Bíblia doutrinária, é uma Bíblia teológica também, é uma Bíblia prática nessa parte do discipulado e ela é muito bem organizada no sentido de ter bastantes estudos também. É uma publicação da Editora Geográfica e ela leva um texto diferente também, que é o texto Almeida Revisado e Atualizado, de acordo com os melhores textos da imprensa bíblica brasileira. Então, uma Bíblia que eu indico para vocês e continua aí entre as cinco melhores Bíblias de Estudo que nós temos no mercado. Em quarto lugar, uma Bíblia que está um pouquinho sumida do mercado, parece que a editora não está imprimindo mais, porém ela continua sendo uma Bíblia fenomenal e ainda continua na quarta posição. É a Bíblia de Estudo da Reforma, a editora SBB leva o texto Almeida Revista Atualizada, ela vem nessa linda caixinha e também ela tem o texto Bíblico Almeida Revista Atualizada, já falei, né? E é uma Bíblia que, apesar de ter esse nome Bíblia de Estudo da Reforma, o foco da teologia dos estudos são trabalhados dentro da teologia luterana. Mas, porém, contudo, entretanto, o que me chama a atenção nessa Bíblia é a profundidade dos estudos, a exantidão de ser ali intencional, comentando as passagens, trazendo o resumo do capítulo de forma aplicável. Ela tem muitos quadros de estudos de diversos temas e, apesar de ela ter a teologia luterana, ela consegue trabalhar de forma geral diversas correntes teológicas nessa Bíblia. Então, Bíblia de Estudo da Reforma, que foi feita aqui no Brasil em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante em 2017, é uma Bíblia que vale a pena você ter pelo fato dela trabalhar de forma profunda diversos assuntos nas Escrituras, trazer muitos recursos e é uma Bíblia, sim, que eu tenho um carinho muito grande, porque já me ajudou muito nos meus estudos. Então, ela continua também entre as cinco melhores, ocupando aí a quarta posição. Em terceiro lugar, é uma Bíblia que já foi a melhor Bíblia que a gente tinha no mercado, mas ela continua entre as cinco melhores. É a Bíblia de Estudo Cronológica e Aplicação Pessoal, da CPAD. Ela leva o texto ao meio da revista e corrigida. Por que essa Bíblia é a terceira melhor? Essa Bíblia é uma verdadeira enciclopédia de assuntos e temas. Além dela ter todo o texto bíblico organizado em ordem cronológica, dividido em dez temas, ela trabalha desde o início até o final da Bíblia, mas toda organizada em ordem cronológica. Ela é ilustrada, ela é colorida, ela tem muitos recursos visuais, ela traz muitas notas de estudo que pegam a parte teológica, a parte difícil, complicada do texto bíblico, que transforma em uma linguagem aplicável, uma linguagem de aplicação pessoal. Então é uma Bíblia muito útil para você estudar em casa, para você fazer seu devocional. É uma Bíblia que todo mundo pode usar, ela não tem uma linguagem difícil. Ela tem muitos recursos ao final também do texto bíblico, além de gravuras, imagens, quadros, gráficos, enfim. Todo o conteúdo da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, também da CPAD, está incluso nessa Bíblia, e essa Bíblia ainda tem muito mais recursos para te auxiliar. Então, ela é sim a terceira melhor Bíblia de Estudo, na minha concepção, que nós temos disponível aqui no mercado. Em segundo lugar, olha só, estamos chegando na melhor. Será que continua a mesma? Em segundo lugar, temos a Bíblia de Estudo, Kim James Fiel, 1611, Estudos Roma, uma publicação da BV Books, leva o texto Kim James, 1611, e a gente tem também a Bíblia de Estudo Roma, da CPAD, que leva o texto Almeida Revista Corrigida, que tem os estudos iguais a essa Bíblia. Mas, em custo-benefício, eu prefiro a da BV Books, que ela tem um preço mais em conta. Além disso, é uma Bíblia muito linda, nós já estamos aí na sexta edição, ela foi lançada em 2018, e eu tenho aqui algumas versões dessa Bíblia. Eu tenho essa primeira versão, que era numa capa de luxo, uma capa muito bonita, vinha na caixinha, olha só, uma Bíblia linda. E eu também tenho as duas edições mais recentes, eu tenho essa aqui, capa florida, na capa soft touch, olha que legal. E eu tenho agora a versão mais recente, que ela vem nessa capa bicolor, olha que capa linda, que acabamento de primeira qualidade. E é uma Bíblia, gente, que ela é toda colorida, ela é toda ilustrada também, tem imagens, introduções a cada livro, visualmente falando, é uma Bíblia muito linda. Essa sexta edição tem os subtítulos, então já vale a pena você ter, porque as edições anteriores não tinham subtítulo. E além disso, ela tem palavras do Pai, Filho e Espírito Santo em vermelho. E tem aqui o significado de palavras no hebraico e no grego. As explicações são explicações, assim, bem profundas e ao mesmo tempo de fácil entendimento. Ela tem vários estudos ao longo do texto, então ela tem uma exatidão nas explicações muito forte. Por isso que eu coloco ela como a segunda melhor Bíblia de estudo que nós temos no mercado. Por conta da exatidão nas explicações, sem sair do contexto, trazendo, assim, de forma geral, muito ensinamento para quem tem essa Bíblia de estudo. Então por isso que ela continua aí como a segunda melhor Bíblia de estudo e o texto que em Gênesis fez em 1611, que é um texto maravilhoso. E em primeiro lugar, continua a nossa Bíblia de estudo, NAA, Nova Almeida Atualizada, editora SBB. Ela leva o texto NAA, vem nessa caixinha linda. Gente, por que ela continua como a melhor Bíblia de estudo? Até agora não. Lançaram uma Bíblia que supera na quantidade de recursos, na quantidade de estudos. Ela tem muito conteúdo. É uma Bíblia aí com bastante comentários, com estudos ao longo do texto, introduções a cada livro, estudos gerais dos blocos de livro. No final a gente tem alguns estudos muito preciosos, profundos, tanto na parte teológica, como também na parte aí de manuscritos. Enfim, é uma Bíblia das Bíblias de estudo, é a Bíblia mais completa em termos de conteúdo. Então Bíblia de estudo NAA continua sendo a melhor Bíblia de estudo que a gente tem no mercado. Tá bom? Então essas são as 10 melhores Bíblias de estudo de 2022. Vamos ver em 2023, a gente tem aí a previsão de alguns lançamentos de Bíblias de estudo. Esse ano a gente teve alguns lançamentos, mas dos lançamentos nenhum, nenhuma das Bíblias conseguiu entrar nesse top 10 que permaneceu praticamente inalterado comparando com o top 10 de 2021 feito aqui pelo nosso canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link, se você quiser adquirir uma dessas Bíblias é só acessar a nossa descrição que tá lá o link. Comprando pelo nosso link você ajuda também o nosso canal. Que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.